Bem-vindos ao quarto episódio do programa Sentir a Europa, programa da DMTV, do Diário do Minho TV, com a eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais. Agradecemos uma vez mais esta oportunidade para nos ajudar a sentir e a compreender a Europa com as suas explicações. Por ser um programa mensal, entendemos que é necessário refrescar a memória dos nossos telespectadores sobre quem é a nossa convidada. A professora Isabel Estrada Carvalhais é eurodeputada, eleita nas listas do Partido Socialista e integra o grupo da Aliança Progressista e dos Socialistas e Democratas do Parlamento Europeu. Faz parte da Comissão da Agricultura e Desenvolvimento Rural e das Pescas. Bem-vinda, Satora, uma vez mais. Têm sido dias de muita atividade, sobretudo chamando a atenção dos problemas que os jovens vão tendo para a aquisição de terras. Nomeadamente, vocês têm em mão, nesta altura, um relatório importante sobre a renovação geracional, não é assim? Exato. Que relatório é este e qual é a sua importância? Porquê é que é tão pertinente nesta altura debater esta questão? É de facto importante e eu fiquei muito contente por ter sido nomeada relatora para este relatório sobre a renovação geracional no mundo agrícola, que afeta também, podemos dizer, todo o mundo rural, porque o mundo rural não se esgota na agricultura, mas a agricultura é estruturante, é fundamental para a sobrevivência do mundo rural e, portanto, nesse contexto dá-me a possibilidade de eu continuar aquilo que foi o trabalho que eu já desenvolvi anteriormente em que identifiquei no relatório sobre a visão de longo termo para o mundo rural, aquilo que são os grandes desafios que se colocam, muito em particular, neste caso, aos jovens. Nós já falámos noutras ocasiões sobre isso, mas, por exemplo, há desafios como condições básicas, condições de acesso a serviços de saúde, serviços de educação, as questões da mobilidade, da conectividade, do acesso ao digital, tudo isso é particularmente importante no mundo rural e tem graves lacunas. E isso, por exemplo, é impactante porque uma pessoa, um jovem, com a sua família, ou a planear ter a sua família ou o seu filho, até pode ter uma ideia excelente e até pode ter financiamento para um projeto agrícola muito interessante. Mas, se ele não tiver o contexto, se não houver todo este conjunto de serviços que eu acabei de elencar, ele muito dificilmente vai querer permanecer no mundo rural. E a questão aqui da terra é uma questão, por vezes, eu diria, subvalorizada, pouco referida no contexto europeu, mas é uma questão grave, que é enorme dificuldade, que isto é referido por todos os jovens que ele tem contactado nas estruturas europeias que representam os jovens rurais e também a nível nacional. Um dos graves problemas é o acesso à terra, por várias razões. Uma, obviamente, que é a questão do crédito bancário, porque uma pessoa jovem, até mesmo para adquirir uma casa, tem muito mais dificuldade em ter, digamos, uma imagem de credibilidade e dar crédito, dar segurança à entidade bancária. Mas, depois, não é só isso, é a própria disponibilidade de terra. Nós, em Portugal, felizmente, não sentimos ainda muito estas questões. Há um fenómeno muito antigo que nós encontramos em várias partes do mundo, mas que também ocorre na Europa. Tem um termo em inglês que é o land grabbing, que nós podemos traduzir por apropriação indevida de terra. Nós, felizmente, não temos esses casos da apropriação ilegal de terras. Mas temos um outro fenómeno a nível europeu, que é a concentração de terras. E eu dou só este exemplo. Nós, quando olhamos para os últimos 15 anos, verificamos que a terra agrícola, a nível europeu, manteve-se relativamente estável, cerca de 157 milhões de hectares. Mais coisa, menos coisa. São quase 40%, 38, 40% do território da União Europeia. É muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, nestes 15 anos, nós temos visto uma diminuição drástica do número de quintas, de explorações. Estávamos cerca de quase 15 mil, 14 milhões e qualquer coisa há 15 anos e agora temos cerca de 9 milhões. São menos quintas, mas maiores. Ora bem, porque, ao mesmo tempo, o que é que nós notamos? É que muitas destas quintas que desapareceram eram pequenas e médias quintas, portanto, explorações de dimensão familiar, pequeninas. Muitos minifúndios também, porque minifúndio é uma característica da nossa paisagem aqui no Norte, mas também acontece noutras geografias da Europa. Mas, ao mesmo tempo, não vimos esse declínio nas grandes propriedades. Em Portugal, nós temos alguma dificuldade de imaginar o que é que é mesmo uma grande propriedade, um grande latifúndio. Sobretudo aqui no Norte. No Norte nem sequer conseguimos imaginar. No Alentejo não temos alguma coisa, mas até essas propriedades, comparadas depois com outras, há propriedades na Roménia que têm mais de 100, mais de 150 hectares, etc. Portanto, isto significa o quê? Não estamos a falar, neste caso, de proprietários, na maior parte das vezes, de proprietários individuais, familiares, estamos a falar de empresas privadas, do setor agrícola. Com grande poder económico. Grande poder económico. Isto fez uma economia de escala. Quanto mais têm, mais capacidade têm de adquirir, seja terras agrícolas, seja terras florestais, o que também coloca aqui em causa. Outras questões podemos abordar noutra altura. E essas empresas não são de terrenos ou alugar, fazer leasing de terrenos em qualquer parte de Portugal. É uma questão de liberdade porque nós vivemos sob esses princípios. Liberdade de bens, de capitais, de serviços, de pessoas, etc. E aí é que dá dificuldade dos jovens, que entra a grande dificuldade dos jovens. Tem muita dificuldade. Neste contexto, como é que um jovem consegue competir com um fundo internacional ou com uma empresa estrangeira que tenha adquirido centenas, dezenas que seja de hectares na sua região? Tem muita dificuldade. E daí que é importante esta espécie de moderação da União Europeia, o alerta e alguma regra. Exato, exato. Temos de ter aqui algum cuidado na tentativa de imaginar os melhores instrumentos. Há quem considera, por exemplo, que uma diretiva ao nível europeu, diretiva de regulamento, não é bem de regulamentação, mas da orientação, da harmonização da forma como a terra é cedida, deveria de existir. Isto levanta imensas questões, enfim, tem as suas virtudes e as suas desvirtudes. O que eu acho, sinceramente, nesta fase, que é muito importante, era que pelo menos, aproveitando, por exemplo, a ideia do Pacto Rural, do Observatório Rural, que está inserido no Pacto Rural proposto pela Comissão, esse observatório, por exemplo, tivesse uma componente do Observatório das Terras, para sabermos exatamente quem é que anda a comprar o quê nos nossos Estados-membros. Quem é que pertence a esta... E, de alguma maneira, a partir daí, talvez, eu diria, criar, de facto, alguma contenção, alguns princípios orientadores, porque depois, quando isto se chega ao limite, já é tarde, muitas vezes, para atuarmos. Os jovens continuam a ter, por exemplo, aqui no Norte de Portugal, mas também em todo o país, há uma figura muito interessante que, por vezes, acontece, que é dos bancos de terras, que é muito bom, de facto, pessoas, por exemplo, que têm os seus pequenos minifúndios, já não os trabalham, e são disponibilizados para serem trabalhados pelos jovens, com a ajuda, muitas vezes, aqui dos municípios, como mediadores destes processos de arrendamento. Mas eu, ainda esta semana, falava com um jovem irlandês e que me dizia assim, olha, isso é uma ideia fantástica, mas eu tenho uma quinta e só agora, ao fim de dez anos, é que eu estou verdadeiramente a ver o crescimento e o retorno do meu projeto. Portanto, se eu agora tivesse que entregar a minha terra, a terra que ele trabalha, que é alugada, e terminasse ali o arrendamento, que é o termo correto e não alugado... Ficar praticamente em prejuízo. Exatamente. E, portanto, isto continua a ser um problema porque, sem terra, também não é possível pensarmos na fixação dos jovens no mundo rural. Por estes dias, também têm participado em diversos fóruns, com sindicatos, com outras instituições neste aspecto. O que é que se tem discutido neste tema? Precisamente isto. Nós temos, nestes últimos dias, reuni com um conjunto de entidades, com a própria via campesina, a nível europeu, precisamente para tratarmos desta questão do acesso à terra. É evidente que há aqui uma... As metodologias não são necessariamente as mesmas, ou seja, aquilo que é proposto por uns ou por outros para resolver o problema. Enfim, tem variações e, como eu dizia há pouco, tem virtudes e desvirtudes. Mas que algo tem que ser feito, tem. E que isto é um problema, efetivamente, é. Porque tem a ver com a própria alimentação. Sim, sim, sim. Em última instância... E com o emprego dos próprios jovens. Exatamente. Porque, em última instância, é uma questão de segurança alimentar. Segurança alimentar, exatamente. E quando se fala muito em autonomia estratégica da Europa em matéria alimentar, bom, às vezes também tem algumas questões. Se, por exemplo, termos grandes propriedades que são exploradas, desde o ponto de vista agrícola, por entidades estrangeiras, externas à União Europeia, enfim, se isso no futuro também não poderia ter implicações na própria autonomia estratégica. Mas isso já é um outro assunto. Exatamente. Hoje, na rúbrica Ora Explique, nós queremos... é um tema que, às vezes, as pessoas não percebem bem. Vamos ver se conseguimos dar algumas pistas das pessoas. Que é a questão da co-legislação na União Europeia. Ora explique, então, Sra. Deputada, o que é que é isso da co-legislação. Eu gostava de ser eficaz, como uns videozinhos, que as pessoas podem encontrar até na internet, que tentam explicar em 30 segundos. Eu acho que não consegui 30 segundos. Mesmo? Mas só para dar uma ideia. Certamente que se recordam de algo que eu já disse aqui num outro programa, que teve a ver com o início do Parlamento Europeu lá atrás, enquanto Assembleia Parlamentar, em que não tinha qualquer poder legislativo. Tinha, sobretudo, um poder consultivo. A partir do momento em que há eleições diretas para o Parlamento Europeu, e as primeiras ocorrem em 1979, começa a tornar-se incomportável que o Parlamento Europeu fosse apenas uma casa de consulta, sendo ela, enfim, representante do maior parlamento, a maior casa de representação dos cidadãos. Democrática. Ora bem. E, portanto, houve uma discussão que se foi aprofundando ao longo dos anos, e há um momento importante, em 1992, com o Tratado de Maastricht, que, de alguma maneira, abre as portas para aquilo que nós agora chamamos de colegislação, que depois se aprofunda com o Tratado de Amsterdão e que culmina com o Tratado de Lisboa. Que nos diz o quê? Que aquilo que nós hoje conhecemos como processo de decisão ordinário, ou de legislação ordinária, portanto, o mais normal, é este processo em que o Parlamento e o Conselho da União Europeia decidem em conjunto e têm um valor, têm uma importância igual. Igual. Portanto, o Conselho não pode legislar em determinadas matérias sem ouvir, sem ter a decisão do Parlamento e vice-versa. Portanto, não é apenas uma questão de ouvir, porque isso é um outro processo que podemos falar mais tarde. Daí que, às vezes, há aqueles impasses que vemos... É, o processo em si, o processo formal em si, é um processo, por isso é que ele é ultrapassado, e essa é uma figura de que podemos falar mais tarde em outro programa, que é a figura dos trílogos, que são os tais, são os processos negociais em que se senta a Comissão, em que se senta o Parlamento e... Chámos-se os trílogos. Os trílogos, e o Conselho da União Europeia. Porque se se levasse, digamos, à letra, aquilo que é o funcionamento formal que deve acontecer, bem, o Parlamento se pronuncia, o Conselho se pronuncia, etc, etc. Teríamos, por aí, três leituras, por exemplo, do mesmo documento, por parte do Parlamento, por parte do Conselho, e podíamos chegar ao final sem uma decisão. Mas isso é já outra questão. A co-decisão, a co-legislação, significa mesmo isso. É que o Parlamento e o Conselho da União Europeia têm iguais poderes, igual peso, em determinadas matérias, como a imigração, os direitos de concorrência, a proteção do consumidor, as questões do ambiente, da agricultura, da governação económica, dos transportes, da energia, todas estas questões implicam uma co-legislação. E isto dá força democrática às decisões? Sem dúvida, porque aí, de facto, o Parlamento está de igual para igual com o Conselho da União Europeia. O Conselho da União Europeia é formado por? O Conselho da União Europeia, e se podemos até também abordar num outro programa, é uma instituição que faz parte da institucionalidade do edifício da União Europeia, juntamente com a Comissão e o Parlamento, e que reúne os chefes de governo dos 27 Estados Unidos. E depois também tem os seus conselhos, reúne, por vezes, por exemplo, os ministros da Agricultura, os ministros dos negócios estrangeiros, mas é formado pelas chefias de governo dos 27 Estados-membros. Não se confunde com o Conselho Europeu, que está de fora, nem com o Conselho da Europa, que não faz parte da União Europeia, e, aliás, é formado por mais países. Exatamente, como já tínhamos falado. Exatamente. Passamos para a rúbrica da Europa, o Minuto. Por estes dias, estamos no mês de março, é um mês em que se debate o Dia Internacional da Mulher, e, na sequência disso, falámos da violência doméstica, violência em geral. Também o Parlamento Europeu não deixou passar em claro esta efeméride e também tem em mãos mais uma diretiva, ou pelo menos uma proposta de diretiva. Qual é a importância que atribui a esta diretiva, ou ainda proposta, que ainda está em desenho, não é assim? Sim, a proposta da Comissão Europeia é do ano passado, foi lançada em março de 2022, e, portanto, está agora numa fase negocial, porque, efetivamente, nós temos legislação europeia, vamos tendo legislação europeia em matéria, por exemplo, de discriminação salarial, temos agora importantes diretivas, quer sobre a questão da igualdade salarial e da transparência salarial, quer sobre a questão da conciliação entre a vida familiar e a vida profissional, só para dar estes exemplos, mas não tínhamos ainda uma diretiva, um documento legislativo específico sobre as questões da violência sobre as mulheres, a violência de género. Obviamente que temos depois um edifício jurídico com outros elementos de proteção às vítimas, mas sem ser necessariamente sobre a mulher, e daí a importância, de facto, de termos essa diretiva. É também de assinalar o facto de, este mês de fevereiro passado, foi votado no Parlamento Europeu, uma resolução, foi aprovada uma resolução, em que, no fundo, o Parlamento se pronuncia sobre aquilo que deve ser, para já pronuncia sobre aquilo que foi a proposta do Conselho, relativamente à Convenção de Istambul, o que nós chamamos de Convenção de Istambul, que é uma convenção do Conselho Europeu, e que não está ratificada por todos os Estados da União Europeia. E, portanto, a tentativa desta resolução por parte do Parlamento Europeu, votada e aprovada em fevereiro passado, é também de criar aqui pressão para que esta minoria, que ainda se opõe, que ainda tem reticências sobre a importância da Convenção de Istambul, proceda à ratificação nos seus Parlamentos Nacionais, desta importante Convenção, que tem este foco muito específico na luta contra a violência doméstica, contra a violência de género, não é só violência doméstica, enfim, é contra a violência de género no geral. E porquê que isto é tão importante? Nós, quando olhamos para a Europa, não precisamos, infelizmente, até de olhar para números das Nações Unidas, e, portanto, para a mulher na condição, enfim, no mundo. Na Europa, cerca de duas mulheres são assassinadas todos os dias. É dramático. É dramático. E a maior parte delas, na maior parte destes casos, são vítimas de... No contexto. No contexto familiar. As suas relações íntimas com os companheiros, etc. E há estatísticas muito preocupantes, porque nós sabemos que um crime de violência, a violência contra uma mulher, ou contra uma criança, mas contra uma mulher é um crime, é um crime público. No entanto, aquilo que as estatísticas europeias nos mostram, nos vários inquéritos, tem sido feito, é que cerca de 44% dos inquiridos declarou que não estaria disposto a intervir para defender uma mulher que estivesse a ser vítima, que ouvisse, enfim, que ela estava a ser espancada. E 33% declarou que não faria qualquer queixa à polícia. Isto é preocupante. É preocupante, porque é necessário que as pessoas tenham consciência da conivência, da conivência que têm, que assumem, ao permitirem que haja este tipo de flagelos. E há, de facto, todo um trabalho. É por isso que todos os anos nós temos estas efeméritos e é muito importante continuarmos esta luta. Porque, repare, o mesmo inquérito que foi feito também pela Comissão Europeia, e, portanto, os dados estão disponíveis no Eurostat, quem fizer essa pesquisa, é muito interessante verificar. 83% das jovens, entre os 16 e os 24 anos, já não tenho bem presente de ser 24 ou 26, mas nessa faixa etária, 83% dizem que evitam regularmente determinados sítios, determinadas situações, por terem medo de assédio sexual, medo de alguma tentativa até de violação. Isto não deveria ser assim, quer dizer, uma mulher não deveria ter esse receio de ir a uma discoteca ou, às vezes, estar sozinha numa paragem de autocarro à noite por temer, no fundo, violência em virtude do seu género, da sua condição de mulher. Isto é para ver como ainda está arraigado na mentalidade das pessoas. Ou seja, é aí que levo-me à próxima pergunta, que é, vale a pena ir além da legislação, para acabar ou diminuir esse flagelo, ir também para a questão da sensibilização, um trabalho de fundo? Muito importante. É fundamental a legislação, os quadros legislativos podem ser muito, e, por exemplo, o caso de Portugal, nós temos dos mais avançados, e eu diria que a legislação europeia é, sobretudo, útil para ajudar a harmonização daquilo que são as respostas de muitos outros Estados europeus. O caso de Portugal, o caso de Espanha, por exemplo, também, mesmo aqui ao lado, enfim, não precisaríamos quase deste enquadramento porque, felizmente, temos esse quadro jurídico. Agora, mais do que as leis de facto, convém transformar mentalidades, e isso leva muito tempo e implica muita persistência. implica, desde a escolaridade, do pré-escolar, trabalhar a questão dos estereótipos, implica trabalho de sensibilização das próprias vítimas, porque cerca de 80% das mulheres que são vítimas de violência não procuram ajuda profissional. Não é só irem à polícia, ou, enfim, relatarem o seu caso, é procurarem ajuda psicológica, ajuda jurídica também. A maior parte vive uma vida calada, de sofrimento, de humilhação, pode ser de violência física, é muitas vezes de violência psicológica, mesmo quando não há violência física, e, portanto, isto tem que ser trabalhado, tem que ser visto como, eu diria assim... Quase como uma disciplina na escola para tentar... Exatamente. E mais, para aquelas pessoas que são menos sensíveis a estas questões, enfim, não conheço ninguém, mas certamente que a sociedade se está como está é porque há pessoas menos sensíveis. Pelo menos pensem nisto. Cerca de 290 mil milhões de euros são desperdiçados em termos de eficácia econômica todos os anos, em consequência também daquilo que é a violência doméstica sobre as mulheres. São baixas médicas, são vidas que se perdem, portanto, há um custo econômico que está datado, há um custo econômico que está explicado. E se mais não serve para as pessoas... Está quantificado mesmo. Está quantificado. Se mais não serve, pelo menos pensem nisso, naquilo que são as baixas médicas, nas empresas das mulheres que não podem trabalhar, tudo isso... O absentismo. O absentismo, os problemas de depressão, tudo aquilo que é carga sobre os próprios sistemas nacionais de saúde, de mulheres extremamente debilitadas e aquilo que está amontando, podem ser muitas outras razões, mas muitas vezes o que está amontando são estes quadros de violência física, psicológica, emocional, dentro da sua própria casa. E isso é absolutamente inadmissível. É um trabalho que a sociedade terá que fazer. Temos todos que fazer. Muito bem. Doutora, muito obrigada por este mais uma vez. E chegámos ao fim de mais um programa. Agradecemos a senhora e a deputada Isabel Carvalhais e a si que nos acompanhou. Pode ver-nos uma vez mais nos podcasts, nas nossas redes sociais e amanhã no Diário do Minho.